Música Normalmente esse assunto da redução da maioridade penal, ele surge quando algum caso muito grave, quando algum crime muito grave comove o país inteiro. Ontem foi realizada a missa de sétimo dia do Vitor, como a gente disse, um estudante universitário de 19 anos, ele fazia a rádio TV, ele estava chegando em casa no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, não reagiu à tentativa de assalto e mesmo assim o menor atirou e matou o Vitor, né? Ele tinha 17 anos, esse jovem que atirou, e estava há três dias de completar 18 anos. O crime realmente chocou todo mundo. Foi surpreendido no portão do prédio onde morava. O assaltante puxou a mochila, em seguida tentou pegar o telefone e ao mesmo tempo pareceu puxar o gatilho. O ladrão mexeu no revólver e mesmo depois de receber o aparelho, atirou. O disparo atingiu o Vitor na cabeça. A vida do meu sobrinho valeu um celular, isso é um absurdo. Acompanhado da mãe, o assassino se entregou à promotoria da infância e da juventude. A decisão de se entregar e confessar o crime não muda em nada a situação jurídica do adolescente. O que vale para a justiça é que ele cometeu o crime quando ainda era menor de idade. Marisa, o Vitor era um jovem preocupado com a questão da violência, um jovem temeroso dos trajetos que ele fazia? Não, muito pelo contrário, eu era muito medroso. Eu ligava quatro, cinco, seis vezes por dia no celular dele, saber se ele estava bem, como que ele estava, o que ele estava fazendo. Ele era um jovem, assim, de bem com a vida, amoroso, carinhoso, trabalhador, fazia dois estágios. Ele saia de casa às seis e quinze da manhã, voltava às onze da noite. Nunca se preocupou, ele realmente queria viver a vida. Um adjetivo para o Vitor era intensidade. Ele fazia tudo com intensidade, ele mergulhava de cabeça, amigo, companheiro, tudo. Tudo que precisassem dele era na hora, com vontade, com amor, com carinho. Intenso, uma pessoa intensa, com uma vontade de viver imensa. Teve sérios problemas de saúde na infância, a gente batalhou, lutou, ele conseguiu superar tudo isso. Tinha bronquite, né? Tinha bronquite. Fizemos um tratamento experimental no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. Deu certo, graças a Deus, deu certo. E ele estava, assim, na plenitude da vida dele. Estava no terceiro ano de rádio e TV, fazendo estágio. Queria, é um intenso admirador do Tiago Leifert aqui da Globo. Falou que gostaria de seguir os passos dele. E, então, sabe, não tem. Eu acho que, na minha cabeça, não tem explicação. Dezessete anos e trezentos e sessenta e dois dias, ele é inimputável. E com dezoito anos, ele responde como adulto. Não, eu ia perguntar só para o Valdir exatamente isso. O lugar em que vocês moravam era um lugar tranquilo? Ela falou que estava preocupada sempre com ele. Já havia outros casos semelhantes de outros menores agindo no bairro? Algo que vocês já tivessem ouvido falar? Não, o bairro é um bairro sossegado. A preocupação que nós tínhamos com ele, que temos com meu filho, é a preocupação de pai e de mãe. Então, não tinha um motivo. O bairro não dava um motivo para ter uma preocupação tão grande. Carente de policiamento. Isso sempre, como todos os bairros de São Paulo, provavelmente são. Mas era um bairro sossegado. Era um bairro tranquilo. Nunca teve furtos. Estourar o vidro de carro. Tem uma estação de metrô próxima. Então, o carro que fica... O bandidinho percebia que estava parado, que deixou para trabalhar. Ele estourava o vidro, roubar alguma coisa que estava dentro do carro. Mas somente isso. Depois de tudo que aconteceu, você acha que vocês mudaram a opinião de vocês em relação a essa questão da maioridade penal? Vocês já em algum momento tiveram a chance, tinham tido a chance de pensar ou de refletir sobre isso? Ou isso veio à tona, obviamente, depois dessa tragédia? Não, eu sempre fui a favor da redução da maioridade penal. Eu sou advogada. Desde os tempos do meu curso de Direito, eu sempre fui a favor. Eu acho que é inconcebível a gente viver numa sociedade online, conectada 24 horas por dia, com a gama de informações que esses jovens recebem, e eles não saberem o que eles fazem. Então, não tem. Outra coisa, eu acho, se o governo permite que se vote com 16 anos, a partir dos 16 anos, então eu entendo, como eu passei isso para os meus filhos, que para você votar, você tem que ter discernimento para entender o meio social em que você vive. Se você tem essa capacidade de discernir, para pensar, eu sou contra, eu sou a favor de algo que está posto, então você tem que ter esse mesmo discernimento para saber o que é certo e o que é errado. A gente está aqui com o antropólogo Paulo Malvase. Eu queria exatamente que você refletisse um pouquinho com a gente sobre isso. Ou seja, um jovem de 16 anos, o voto dele tem o mesmo peso do voto de um jovem de 18 anos. No momento de cometer um crime, esse jovem de 16 anos não vai ter a mesma punição do jovem de 18 anos que cometeu um crime igual. Como explicar para uma família como a da Marisa e do Valdir, quer dizer, como explicar que isso possa ser possível, que fica uma sensação, às vezes, de dois pesos e duas medidas? Acho que a opinião geral da população brasileira é que a impunidade não deve existir. E de fato... Então... E aí Obrigado.